A minha cidade está em pesteado de zumbis, esse lugar acabou, não tem mais jeito não. Como assim esse lugar acabou? Nossa, a cidade está em pesteado de zumbis, não sei mais o que eu faço. Eu tenho que ficar trancado dentro de casa, na angústia de angustiar. Mas como que teve essa pesteado de zumbis? Ah, foi uma droga famosa nas raves, né? As pessoas viram zumbis. Caraca, chegou a isso? Chegou. Você está sem arma? Não, eu tenho um taco de baseball aqui para me defender. Caraca, só isso? Só. E essa arma? Ah, essa arma também é minha para me defender também. É, eu ouvi um barulho, isso eu ouvi hoje. Eu? Vou ouvir também. Deve ser um deles. Vou buscar suprimentos. Caraca, tem muitos zumbis lá fora. Vamos tentar acordar ele. Maicon. 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 Levanta, levanta. Calma, calma. Morda aí, gente. Ai, Jesus. Sai de perto dele. Sai de perto, sai de perto. Ai, Jesus. Acorda. Onde eu estou? Calma, você está aqui no laboratório. Onde eu estou, parça? Calma. Relaxa, calma. Nossa. O que você está sentindo aqui? Nossa, olha velho. Você está normal? Você não entende alguma coisa? Não é isso. Olha, eu só lembro que eu estava aceitado. Alguém deu uma paulada no meu. Meu Deus. O que é? Você está bem? Estou, parça. O que aconteceu? Vamos conversar. Isso é estranho. Ele sentiu uma queimação e acordou normal. É. Foi estranho, né? Acho que eu estava pensando. Não é? O que aconteceu? É. O que aconteceu? Não, não. Não tem. Não.